Vamos com o cachorro latindo no fundo porque hoje ele não quer ficar quieto. Certo, se você como eu de vez em quando se depara com uma planilha que tá com tudo fora de ordem e você precisa organizar em ordem alfabética, seja porque ela é um cadastro automático ou por qualquer motivo que seja, fique calmo, a solução é muito simples. Você seleciona a primeira linha ou o título da coluna da tabela que você precisa ordenar em ordem alfabética, vai na guia página inicial, vai no campo edição e vai aqui ó em classificar e filtrar. Você clica na seta, bota classificar de A a Z, se quiser botar em ordem alfabética ou dizer a A se quiser fazer na ordem inversa. Ou seja crescente ou decrescente. Você clica na ordem que você prefere e pronto. Está aqui ó, de A até T que é o que nós temos aqui no exemplo. Funciona com números? Funciona com números. Você vai no título da coluna que tem os números desonernados, clica no título, página inicial, campo de edição, classificar e filtrar, clica nele. E também é, mude A a Z ou dizer A. A lógica é o seguinte, A a Z na verdade é do maior, é do menor para o maior e dizer A é do maior para o menor. Então, eu escolho o que eu quero, vou por exemplo botar de A a Z que é do menor para o maior e pronto, começou aqui no número dez, terminou do quarenta e quatro. Claro que isso aqui é uma tabela de exemplo, a gente quer aplicar em tabelas maiores, mas acredito que já vai te ajudar bastante. Não vou embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não fez isso e também visitar meu blog, isso me ajuda bastante, é o nubeaulas ponto com ponto BR e comente, os comentários de vocês viram vídeos, comente bastante, eu preciso do feedback de vocês, beleza? Meu nome é Liz Ribeiro, um grande abraço. Tchau.